Então, o acelerador pode ser, por exemplo, aqui, templates de anúncios que convertem. Então, eu posso fazer uma oferta dessa maneira aqui, vendendo a R$100, R$200, o que for. Então, X formatos de anúncios que mais performaram no meu negócio para a pessoa que está iniciando ganhar tempo e assertividade. Então, às vezes, isso daqui pode economizar milhares de reais, porque eu já fiz todos esses testes, você selecionar ali o top 10, o top 5, formatos, para que a pessoa só copie e colhe ou se inspire para realizar os seus próprios anúncios. Ou, por exemplo, um curso de criativos em 10 minutos, que é o passo a passo para a pessoa criar um anúncio em menos de 10 minutos usando apenas o celular. E tem muita gente que é curiosa, gosta de mexer ali no celular, no aplicativo e tal, e não quer investir em edição de vídeo ainda, no início. Eu, por exemplo, faço vários... Eu tenho um ritmo de produção de novos anúncios semanal, que eu produzo entre 3 a 5 novos anúncios para ir sempre testando e encontrando aqueles que funcionam melhor, que convertem melhor com o meu público e tal. Então, eu preciso de velocidade e simplicidade, até para não investir tanta grana em anúncios super elaborados. Então, o que eu faço? Eu edito pelo... Faço muitos stories, que a edição é super simples. Uso dois aplicativos, o WinShot e o CapCut, para fazer edições e botar legenda que tem versões gratuitas, super funciona, a versão paga um pouquinho melhor e tal. Então, isso daqui pode acelerar bastante. Outra coisa...